olha pra quem falou que os aplicativos não dá pra instalar instalar no aparelho, dá sim, dá pra você instalar os aplicativos, depois que você instalar os aplicativos, dá pra você mover eles para o cartão, então você vem em configuração, sobe aqui e vem você pode vir em gerenciador aplicativos, aí você pode, gerenciador de aplicações, por exemplo, clicar nesse AnTuTu aqui ó, aqui a primeira linha, armazenamento, você clica nela, aí tem aqui alterar, aí você escolhe o cartão imóvel, não dá pra você baixar direto no cartão, na verdade nunca nenhum celular deu pra você baixar nada direto, então a opção é você mandar primeiro pro celular, depois você manda, porque na verdade uma parte desse aplicativo fica preso no celular, se você tirar o cartão de memória e apagar esse ícone, depois você fica perdido dentro do cartão de memória, é um complemento do, do, desse negócio aí, então, quer dizer, se você tirar o cartão vai ficar uns ícones lá, com uma imagem, com uma imagem branca, aí conforme você, aí conforme você vê, ver que ficou essa sombra, se você apagar ela e depois colocar o cartão, não vai entrar o aplicativo, porque fica um pedacinho dele no aparelho e a parte maior é transferida, certo? Mas ele não fica 100% ali, por exemplo, se eu tirar o cartão agora, os ícones do cartão agora, os ícones do anto tudo, esse negócio tá na tela, mas vão dizendo que nem não tá a imagem e colocou o cartão, entendeu? O que vai demorar mais ou menos, deu uma travada Mas é isso aí, vocês viram que dá pra mandar Esse daqui, ó, deu uma travada, porque esse cartão aqui não é o cartão oficial Alterar, olha lá, vou pôr de novo Ah, ele tá indo, esse daí tá indo, ele vai demorar, mas vai, ele vai Qualquer um você consegue, aqui ó, a licença Todos que você, na verdade, instalou, presta atenção Tudo que você instalou, você pode mudar sim, tudo que você instalou O Facebook vem no aparelho, então o que que você fez? Atualizou ele, o WhatsApp vem no aparelho, então você atualizou ele Ele é um negócio Que não tem como você Entendeu? Já foi, olha lá, tá vendo? Então tá entendendo? Quer ver? Eu vou explicar de novo Por exemplo, tudo que já tem, por exemplo, o Hangout já é do aparelho Eu teria que fazer um root pra arrancar ele, entendeu? Então não vai ter como mesmo Mas qualquer coisa que eu, que eu pôr, eu fiquei até assustado Falaram, pô, não dá, ó, o Instagram, não tem como Tá vendo por quê? Porque ele já vem nesse aparelho O S7, S7 Edge Já vem, então tudo que vem no aparelho Fora alguns joguinhos que, às vezes, dá pra se desinstalar Olha lá, que é o Heroforce, externo, já mudei, ó, externo Ó, Ironman, ó, um giga e pouco, ó Esse é capaz que vai demorar, hein? Um giga, cento e poucas mega Você acha que vai demorar? Vou deixar aqui, vamos ver se ele vai, deixa eu ver Memória do dispositivo, alterar Ah, ele tá indo Vamos dar um tempo aqui, porque ele vai indo Acho que aqui tinha que ter a opção Mudar tudo, quer ver, ó, reiniciar, mostrar aplicativos Bom, mas é isso aí, vocês entenderam? Então, eu tô fazendo aqui, ó Por exemplo, o Messenger, eu instalei Então, eu posso provavelmente vir aqui e pôr alterar Entendeu? Porque eu instalei Ele, ele não vem com o aparelho Agora, é lógico, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram Esses negócios aí, não tem como mesmo Ó, vou voltar Ele é do Google, porém, eu baixei Então, eu venho nele e eu posso mudar ele Alterar Porque tudo que eu baixar, eu posso Tudo que eu chegar uma hora e baixar Não é atualizar, é baixar O que eu baixar, eu posso no S7 O S7 Edge também, também por Então, disseram uma coisa aí Que deixou todo mundo perturbado Ah, tem só 32 Beleza, você põe um cartão de 200 Porém, você não pode mandar nada pra ele Mentira Ó, o Telecine Play Tem alguma coisa errada Porque eu baixei ele Tá vendo? Armazenamento Ele não deixa ser Já é um aplicativo que não deixa Agora não tem explicação Isso daí quebrou até eu O que eu tava falando Tá vendo? Eu acho que ainda é capaz Que eu ponha ele lá Deve ter algum Algum problema aqui Porque tem muita coisa Por exemplo, o WhatsApp Eu sei que não dá Entendeu? Por quê? Porque é um negócio Que é integrado ao aparelho Tradutor é o que eu falei Eu consegui, ó Tá vendo? Tá vendo? Ó, externo Já foi Tem algum método aqui Ó, todos os aplicativos Ativados Todos ativados Desativados Ó, o Skype Eu não baixei Ele vem no aparelho também Então Dessa vez Prejudicou com o Skype Ó, o Messenger Acho que já foi Quero ver esse jogo aqui Que é um giga 160 Amazenamento externo Tá vendo? Já tá no externo Aqui se eu clicar É pra pôr no dispositivo Então um giga Já foi mudado Pra deixar o aparelho Mais rápido Ah, então É isso aí Já os melhores Eu já passei Eu só queria pegar Aquela lista Que eu pego todos De uma vez E eu ponho Entendeu? Vou ver os que aparecem Tem aplicativos Que fazem isso Mas bom Esse vem no aparelho Também não deixa Você apenas atualiza Esse daqui Eu queria saber por quê Realmente é o que O rapaz do canal Lá fala O Jic Ele fala Sobre isso Por exemplo Youtube Word Isso daqui é perca de tempo Você sabe que não vai Agora se eu pegar Mercado Livre OLX Tudo isso daqui vai Olha, ele é pequeno Ele é um aplicativo pequeno Mas ele vai Então tipo O Facebook Não é porque Ele não vai Porque ele é pequeno Ou Instagram É porque são aplicativos Que você teria que fazer O root Arrancar do teu aparelho Baixar ele Sem permissão Aí ele sendo Não sendo parte integrada Do aparelho Aí você conseguiria Fazer esse procedimento Aí Entendeu? Aí Aí já é Já é isso daí Que eu estou falando Milhão força Instagram Instagram não dá Então é isso aí Não tem mais nada aqui Que possa ser feito Aqui Esse Dessa vez Lembra esse Galaxy Aplicativos do Galaxy Isso vinha no No É No Note 5 No Note 4 Esse provavelmente Dá para eu mudar Não, não dá também Porra Eu baixei ele Esse daria para eu Não, também não dá nem para Forçar parada Não dá para desinstalar É O estúdio Tá vendo? Também não dá Tá vendo? É do Google É isso aí Ó A vez Screen É o que pus Também não deixa Talvez porque eu esteja gravando Alguns aplicativos também Porque eu estou gravando A tela Não deixa Bom, beleza Então É isso daqui Todos os aplicativos Ativados Aqui deveria ter Igual você mudava de lado Aqui As opções Quando você mudava Aqui aparecia igual o outro Definir aplicativos para Bom Esse daqui não tem como Você ver Eu vou dormir Bom, então É isso aí pessoal Eu vou nessa aí É isso aí Então É isso aí É isso aí